Para você, qual o valor da vida? Uma vida tem valor? Qual o preço? Qual o preço? Qual o preço? Qual o preço? Se você tivesse... A oportunidade... De ver quanto tempo falta... Na vida de alguém... O que você faria? Daria mais valor... Para as pessoas ao seu lado... Ou esperaria? Acomodaria... Ficaria parada... Acomodaria... 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 Deus se importou... E pagou o preço... Te salvou da morte... E você pode fazer o mesmo por alguém... Desconhecemos o tempo de Deus... Então... Não fique parado... O tempo... É agora... AI Enquanto... Acomodaria...